O que você tá acontecendo com a minha mãe que ela não apareceu até agora, hein? Será que ela tá dormindo ainda, gente? Larga de ser lesada, tia! Quem é que dorme até a hora dessa? Bom dia, héteros! Olha só! Ferdinando, minha mãe não apareceu até agora no episódio. Eu sei. Como é que você sabe? Eu sei, porque todo dia quando eu acordo, eu vou no quarto dela pra ver se ela já está acordada. Pra ver se ela vai precisar mandar fazer alguma coisa, entendeu? Só que hoje ela tava dormindo. Até agora. Você, como uma boa pessoa, você podia fazer o quê? Servir o café da manhã pra gente como um bom porteiro, como um bom zelador. Amor! Amor! Você aqui vai fazer aquele céscara falando, amor, você quer arrumar minha comanda acordar? Aê, Ferdinando! Arrebentou! Muito, muito bom! Parecia que eu tava vendo assim, um filme mudo gay. Obrigado.